Estamos de volta, a gente vai direto para Parintins, onde está Deus de Sousa atrás do que aconteceu na ilha nesse fim de semana e na manhã de hoje. Ele está lá no estúdio do Agora Parintins, está Deus de Sousa atrás pra gente. Alô Márcia, alô amigos do Agora. Márcia, este jovem, ele tem 18 anos, deveria estar estudando ou procurando alguma coisa boa pra fazer. Ele estava traficando, ele é um dos aviões que leva a droga de Parintins pra Vila Amazônia. Ele foi preso na tela do Agora. A guardição da polícia militar em Vila Amazônia prendeu e apresentou na terceira delegacia interativa de polícia, Felipe dos Santos de Jesus, 18 anos. Ele é acusado de tráfico de drogas. Segundo a polícia, Felipe é o responsável pela distribuição de drogas na comunidade de Vila Amazônia. distante cerca de 30 minutos da sede do município. Em seu poder, a polícia prendeu uma certa quantia de drogas e dinheiro. É lamentável, Márcia, que os jovens aqui em Parintins, a grande maioria, como este aqui, este é o primeiro da semana. Pode conferir aí, até sábado, até sexta, vai cair mais os três. Todos envolvidos com o tráfico de drogas aqui em Parintins. É lamentável essa situação, é triste essa situação. Vamos continuar com os destaques de polícia. Márcia, neste final de semana, foi muito forte em rumores, postagem nas redes sociais, de que o Eric Tavares da Silva, este aí que matou, que é acusado de matar a estudante de 16 anos, teria sido morto dentro do presídio. A verdade era o famoso fake news, né? Não aconteceu nada disso, na tela do agora. Uma postagem nas redes sociais dizendo que o jovem Eric Tavares da Silva, 18 anos, acusado de ter morto a estudante Daniela Simas Figueiredo, de 16 anos, teria sido morto dentro do presídio, levou a polícia militar e a polícia civil até a unidade prisional de Parintins, neste final de semana. A postagem dizia que Eric havia sido espancado e morto, mas a postagem era falsa. Eric continua no isolamento do presídio e sua integridade física está resbardada. Eram esses os nossos destaques aqui de Parintins. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Fake news, fake news lá na ilha. Tem fake news na ilha também. 11 horas e 51 minutos, polícia apreende um dos três assaltantes que roubaram uma joalheiria na esquina da delegacia de roubos e furtos. O suspeito chegou a cumprir pena por roubo. E sabe o que é pior? Só tinha um mês que ele estava solto e já cometendo assalto de novo. Vamos acompanhar. Vanderlan Queiroz, do nascimento júnior, de 29 anos, já havia sido preso outras três vezes. Até julho ele cumpriu pena pelo crime de roubo, mas foi solto depois do fim da sentença. Voltou à criminalidade com outros dois comparsas nesta sexta-feira. A joalheria assaltada é essa. Fica na esquina da delegacia de roubos e furtos e defraudações. O que mostra uma tremenda audácia e desrespeito com a polícia. A equipe da DRF, que foi acionada por volta de 15 horas, por um transeunte que entrou na delegacia e mencionando sobre esse roubo, conseguiu deter um dos infratores. E durante os dez dias do inquérito policial, iremos trabalhar no intuito de identificar e prender os outros dois que restam. Parte da Joyce que estava com Vanderlan foi recuperada pela polícia, após a troca de tiros durante a saída da joalheria. Ele foi autuado por roubo e vai voltar para a cadeia. Os dois outros suspeitos conseguiram fugir. Tomara que ele fique lá por mais um tempo, né? Para ele poder pensar. Mas bem que ele não pensa não. Que ele sai e reincide. É para acabar. Olha só, gente. Deixa eu trazer para você que está aí do outro lado acompanhando aqui as informações. É, vai preso. Vai cuidar desse pezinho agora na cadeia. Agentes de endemias da FVS fizeram uma paralisação em frente à Fundação de Vigilância em Saúde hoje. Segundo eles, desde 2015, eles não recebem o piso nacional e nem o vale-transporte. A May Chapiama foi lá acompanhar essa manifestação e traz os detalhes para a gente na tela. May? Pois é, Márcia. Cerca de 200 funcionários da Fundação de Vigilância em Saúde estão aqui reunidos. São agentes de endemias que entraram em greve hoje por tempo indeterminado. Segundo eles, eles não estão recebendo o piso nacional no valor de R$ 1.014,00 desde 2015. Eu vou conversar com a presidente do CIN de Agente, a Clélia Soares. Clélia, greve por tempo indeterminado. Esse valor já era para ter sido repassado para vocês, mas nunca foi repassado? Isso, esse valor era para ter sido repassado até janeiro de 2015. No entanto, nós estamos lutando arduamente em mesa de negociação com os gestores, doutor Bernardino, com a CENSA. Temos lutado para que eles implantem aqui no estado do Amazonas, porque essa verba é federal. É referente à lei 12.994. E também, para completar, desde nós assumirmos, nós não recebemos auxílio-transporte, que é uma lei estadual, 3.128. Essa nossa edital é de janeiro de 2008. E nós trabalhamos há oito anos, assumimos, tomamos posse, em janeiro de 2010. E não recebemos auxílio-transporte. Estamos tirando do bolso nosso, pagando para trabalhar, por amor à população, à comunidade. Vou conversar aqui com essa funcionária. Ela, desde que a gente chegou aqui, está bastante revoltada e com razão por não receber o piso nacional. Ela até se emocionou, Márcia. Como é que é seu nome? Elisete. Dona Elisete. O que está acontecendo? Porque aqui, além de eles pegarem uma verba que não é deles, eles nos humilham, porque eles dão para filho da Suzano, filho do funcionário da Funasa. Eles ganham cargo altíssimo, não fazem nada para nos humilhar. Eu sou uma que sou perseguida por eles. Desde que eles entraram em 2005, eu sou discriminada por eles. Eu sou destratada, entendeu? Como se eu fosse uma doida. Eu passei sete anos encostada. Quando eu voltei agora, eles ficam me assediando na sala o tempo todo. A senhora só quer os seus direitos do funcionário? Direito e meu respeito como cidadã e como batalhadora, porque eu não como nem bebo à custa deles. Obrigada, dona Elisete. Eles podem até me tirar do meu setor, mas eu não estou nem aí, porque eu serei uma covarde se eu não falar a verdade, se eu não lutar pelo meu direito. Porque não é deles, entendeu? Não é deles, é nosso. É nosso conquistado há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Enquanto muitos nunca foram para o campo ganhar esse dinheiro. E eles ganham fácil lá em cima, entendeu? Nunca foram para o campo. E essa verba é para pagar gente de endemias, independente do campo ou por cima da prefeitura. Ok, dona Elisete. A dona Elisete está bastante emocionada e revoltada com toda essa situação, porque eles não recebem o piso nacional desde 2015. E essa greve não é só aqui, nos 35 municípios também, né, Clélia? Os funcionários vinculados à FVS estão presentes em 35 municípios do estado do Amazonas. Então, nossos colegas trabalhadores trabalham sem recursos, sem condições, sem o equipamento de proteção individual que é preconizado pelo Ministério da Saúde para trabalhar com inseticidas de alta periculosidade, como o Malachon. E a maioria não recebe. Então, isso é um crime, isso é desumano. E hoje, aqui em Manaus, nós já temos comprovado 21 colegas do Distrito de Saúde Rural que estão intoxicados, deu os resultados de exames de colinestarase, comprovado. E quem é que vai trazer de volta a saúde desses nossos colegas? Em dois anos, dez colegas já estão mortos e doenças relacionadas ao uso desse inseticida, sem o equipamento devido para trabalhar. É preciso que o governo e a prefeitura olhem para nós e nos dê a valorização que merecemos. Ok, obrigada, presidente. Márcia, a gente vai tentar conversar com alguém aqui da FVS responsável para ver o que é que eles falam em relação a essa paralisação, que segundo a presidente do Sindagente, é por tempo indeterminado. Eu volto com você, Márcia. E mais detalhes dessa paralisação a gente traz mais tarde no Jornal do Tempo, às 18h15. Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Essas pessoas são aquelas pessoas que vão para a rua, vão para o campo, vão tentar imunizar as pessoas, trabalhar junto com a prefeitura para poder viver, trabalhar essa situação que a gente está vivendo, de preocupação com sarampo, com poliomielite, com tudo isso. Então essas pessoas precisam ser respeitadas, elas estão no sol quente, nesse calor nosso que ninguém aguenta. A gente não pode respeitar a gente que está trabalhando com a mão na massa para poder ajudar as pessoas, controlar a situação de contaminação que a gente vive, controlar a situação de doenças que a gente vive, pelas características do nosso Estado. Elas precisam ser respeitadas, as pessoas precisam ser respeitadas e precisam trabalhar e trabalhar com a segurança de que os direitos delas serão pagos. Isso não é discutível, isso tem que ser cumprido. 11 horas e 59 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai encerrando aqui o nosso programa com essa imagem, a gente está vendo essa discussão toda, toda essa briga dessas pessoas que estão com a razão, tem que se sentar, conversar com elas, trabalhar com elas, uma forma de dar os direitos, os direitos para elas. Nós não tivemos contato com a Suzana, mas até o fechamento desta edição, a Secretaria de Saúde não respondeu para a gente qual a posição dela com relação a isso. A gente encerra o nosso programa da comunidade e você fica com um horário eleitoral gratuito. Até amanhã, tchau!